Olá pessoal, achei a plataforma perfeita para você estar recebendo dinheiro todos os dias no seu Pix É isso mesmo que vocês ouviram pessoal, você poderá ganhar 60 reais todos os dias com essa nova plataforma Incrível, onde que você já entra ganhando e consegue aí resgatar muito, mas muito fácil Se você gostou e quer saber como que funciona, assista esse vídeo até o final, bora lá? Olha só isso pessoal, só hoje, 23 de fevereiro de 2022, eu ganhei uma transferência de R$2.658 Apenas mexendo nas minhas redes sociais, como por exemplo, Facebook, Instagram e até mesmo o próprio WhatsApp Se você já mexe nessas redes sociais, imagina você ganhar isso aqui todos os dias Apenas por você aí simplesmente conversar com seus amigos, ver vídeos e principalmente curtir fotos e vídeos no Instagram Bom pessoal, como vocês viram aí, só hoje eu ganhei R$2.000 Apenas por mexer nas minhas redes sociais como Facebook, WhatsApp e até mesmo Instagram Bom, se você aí está buscando por uma plataforma, um site, um aplicativo, uma ferramenta que vai fazer você ganhar bastante dinheiro Eu te apresento no primeiro link da descrição, só você clicar e acessar aí o vídeo do Jean Um empreendedor extremamente competente, onde que vai te mostrar como você ganhar aí pelo menos R$2.000 todos os dias Se você ganha aí pelo menos um salário mínimo por mês, já pensou em ganhar R$2.000 em apenas um único dia? Mudaria sua vida, né? Claro, mudaria a vida de qualquer pessoa que está buscando por uma renda sustentável Uma renda que vai fazer você ganhar dinheiro apenas mexendo nas suas redes sociais Se você já faz isso de graça, imagina ser pago por você aí ver vídeos no Facebook, ver vídeos até no YouTube aqui e você ganhar por isso Sabia que tem como? O próprio Jean aí mostrou pra mim essa ferramenta e eu estou compartilhando para todos vocês Mas cliquem antes que as vagas aí esgotem, pois eu estou divulgando pra vocês e eu quero que vocês mudem de vida E vocês comecem a ganhar uma renda sustentável aí pelo seu celular Tá esperando o quê? Só você clicar no primeiro link da descrição e você aí ver como que funciona Então pessoal, se você está buscando por uma plataforma onde que você consegue sacar todos os dias Aí diretamente no seu Pix e você poder fazer tarefas simples e fáceis aí pra você estar resgatando Esse é um aplicativo ideal pra você, beleza? Eu gostei bastante porque ele tem bastante coisa interessante aqui Além de notícias do dia a dia e tudo mais, tarefas aqui bem fáceis Você poderá ganhar dinheiro todos os dias no seu Pix, como eu já falei pessoal Bem simples e bem prático Vamos lá, tudo que você vai precisar fazer pessoal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal E ative o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo como este, tá bom? Bom, quando você instalar o aplicativo pela primeira vez, não vai ser necessário você criar conta Olha só que interessante e olha só que legal Porque muitos dos aplicativos pedem pra você criar conta Pede pra você fazer isso, fazer aquilo E esse daqui já entra direto sem precisar criar conta Mas a primeira vez quando você entrar na tela inicial do aplicativo pessoal Você vem nessa opção aqui ó, de ganhar dinheiro É a segunda opção aqui do rodapé Clica nessa opção tá pessoal, onde que você vai ter aí bastante coisas interessantes aqui Pra você estar ganhando dinheiro E você vem até na opção aqui ó, digite o código de convite Tá vendo aqui ó pessoal, você vai ganhar 2000 pontos apenas por colocar o código de convite E eu vou estar disponibilizando o nosso código onde que você já entra ganhando Tá pessoal, então deixa eu carregar aqui ó Vai aparecer essa tela aqui E vocês vão colocar esse código de convite aqui ó Esse código de convite tá pessoal 6687527 Esse é meu código, então não vai servir pra mim tá Mas eu vou estar disponibilizando pra vocês aí Então depois que você fizeram isso pessoal Você já vai entrar ganhando dentro dessa plataforma tá No meu saldo tá 1,44 Mas o seu aí vai ser pra 5 ou 6 reais Quando você colocar o código tá bom Depois disso pessoal, você tem um check-in diário aqui Onde que você ganha bastante pontos também tá Você clica e ganha Vai aparecer propagandas tá pessoal Então essas propagandas aqui Relevem Porque o aplicativo tá pagando com essas propagandas Essas propagandas são monetizadas Eu vou esperar essa propaganda finalizar E eu volto com todos vocês Beleza E pronto pessoal Olha só isso Eu ganhei 800 pontos apenas por fazer o check-in diário Vou confirmar aqui tá Basicamente aqui ó Que bom que você hoje Que bom ver você hoje Clica aqui para ganhar Seu presente diário de 30 reais Vou clicar Vamos ver se vai aparecer uma propaganda Ou algo do tipo Então basicamente aqui é pra compartilhar Não vou fazer isso tá Eu vou lembrar aqui pra ganhar amanhã também Tá bom Então é assim Já ganhei aqui ó Um realzinho aqui Já subiu aqui para o meu saldo E aqui tem as opções para você ganhar dinheiro Convidar amigos Ler artigos Olha só isso pessoal Olha só que interessante Eu vou clicar aqui em um artigo aqui ó E tem uma moedinha aqui do lado Parecido igual do Kawaii Quando você assiste vídeos Quando você rola a tela aqui Essa moedinha ela vai preenchendo E você vai ganhando mais pontos Tá pessoal Quando você aí ler o artigo tudo certinho aqui Você vai poder estar ganhando pontos tá Olha só que interessante Viu a moedinha aqui ó Ela tá completando tá Você poderá clicar em outros artigos E poder estar ganhando mais e mais pontos Com essa opção da moedinha tá E ajuda bastante também tá pessoal Você vai clicando ó Clicar pra receber aqui ó E eu vou clicar E eu recebi tá vendo ó Ganhei mais 200 pontos aqui ó Já subiu aqui para o meu saldo Tá vendo Então é assim que funciona Deixa eu voltar para a tela inicial Vou mostrar outras opções aqui também Você vai ter ó Opções de baixar aplicativos E tudo mais Se você quiser aí ter Mais opções para você ganhar uma renda Você poderia baixar mais aplicativos disponíveis Dentro do aplicativo tá Tem até prêmios aqui em cima aqui ó De que você clica e você ganha também E para você estar conseguindo sacar pessoal Você vem na opção de saque tá Vai aparecer o Pix e outras plataformas aqui Clicou no Pix Vai aparecer aqui pessoal De 10 5 reais E até 60 reais Beleza O pagamento é muito rápido E você consegue estar sacando todos os dias Diretamente para o seu Pix Vale muito a pena tá pessoal Então é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Até uma próxima Falou Aqui é o canal C.H.A.